Bárbara Borges explica um follow de Xuxa e diz que não defendeu Marlene. E essa informação é da coluna de Gabriel Perlini. Então, por favor, suba o nosso palco e conte-nos. Vamos lá. Bom, o que aconteceu, gente? A Bárbara Borges tomou um follow da Xuxa. E foi uma pessoa, aí, assim, não posso expor fontes, obviamente, mas foi uma pessoa ligada à Xuxa que me falou, olha, a Xuxa está revoltada com algumas paquitas e está metralhando um follow. Eu, eita, que loucura, né? E aí, me cantou essa bola em relação à Bárbara Borges. Na hora que eu fui falar com essa pessoa, que tem uma certa ligação ali com a Xuxa, ele falou, essa pessoa me falou, ela está muito revoltada com as pessoas que não estão demonstrando apoio total a ela, porque ela ficou tantos anos, tantos anos, em silêncio, sem falar sobre Marlene, e agora que ela decidiu expor todo o horror que ela viveu, sobre os cuidados dessa mulher, o mínimo que ela esperava dessas pessoas, principalmente que estavam ao lado dela e que assistiram diversas cenas horripilantes, era que essas pessoas demonstrassem apoio. Pois bem, eu fui lá, publiquei na minha coluna, a história de um follow, tal, não sei o quê, e isso daí foi um caos. Eu nunca vi uma notícia de um follow da tanta repercussão igual foi essa da Xuxa na Bárbara Borges. A começar que a Bárbara é um amor de pessoa, a Bárbara é uma fofa, é uma querida, sempre foi dócil com todo mundo, nas vezes que eu a entrevistei, ela sempre foi muito querida, e obviamente que essa publicação não teve o objetivo de atacá-la em forma alguma. Foi noticiar uma coisa que aconteceu, de fato, a Xuxa deu um follow na Bárbara. E aí eu somei as informações que me foram passadas de pessoas próximas à Xuxa. A Bárbara ficou muito chateada, por quê? A repercussão disso foi muito grande, e não somente a repercussão da notícia em si, eu acho que aí o que pega para ela, e que é muito delicado nessa história, foi a onda de ataques que ela começou a receber. Porque a história toda nasceu numa entrevista que ela deu para a Fábio Oliveira, no qual ela falava de uma forma não agressiva sobre a Marlene. Ela falava que entendia a Marlene, que tinha um respeito, um carinho pela Marlene, mas também não invisibilizava a dor das outras pessoas que sofreram na mão dela. Ela foi assim, bem política nas palavras. Só que em nenhum momento ela foi pelo mesmo caminho que outras paquitas e outras pessoas foram, que nem a Letícia Spiller, né, no documentário. A Letícia revelou horrores a respeito da Marlene Matos. Então, com a Bárbara tentando ser política, ela explicou direitinho. O problema é que essa entrevista virou um caos. Consequentemente, unfollow da Xuxa. E aí a galera começa a atacar a Bárbara Borges nas redes sociais. Aí vem a família de Deolane Bezerra, comentar Instagram de foca. Isso aconteceu de verdade, viu, Yas? Ela foi atacadíssima, atacadíssima. Porque foi retirado um trecho da entrevista, isso foi levado a uma outra potência. Enfim, deu no que deu. Na minha coluna, eu noticiei um unfollow. E aí a Bárbara ficou super chateada, veio a público, ela fez uma live. Foi no sábado à noite, explicando, né, chorando, bastante emocionada. E confirmando que sim, ela tomou um unfollow. Só que ela afirmou que esse unfollow foi antes dela ter dado essa entrevista. A Bárbara não falou quando que foi o unfollow que ela recebeu da Xuxa. Ela explicou que a Xuxa começou a segui-la na época da Fazenda. E olha que demonstração de amizade da Xuxa com a Bárbara, hein? Porque a Xuxa foi fazer campanha pra Bárbara na época da Fazenda. A Xuxa detesta a Galisteu, elas são inimigas mortais. E mesmo assim, a Xuxa passou por cima do seu ódio pela Galisteu pra fazer campanha pra Bárbara. E aí, enfim, deu no que deu. Acho que a Xuxa não se sentiu correspondida na hora que a Bárbara foi dar essa entrevista e acabou dando um unfollow. A Bárbara, obviamente, muito emocionada, chorou, falou, enfim, que as pessoas foram maldosas, que ela começou a receber ataque. Reforçou o seu carinho, o seu amor pela Xuxa, etc. Todo um texto que a gente já conhece na biografia dela. Mas dois pontos que me saltam muito a atenção no meio dessa história toda, Yas, e aí, enfim, você pode dar sua opinião também, não sei. Uma delas é que a Bárbara não falou a data, não falou quando que ela tomou um unfollow da Xuxa, e isso já deixa a gente ficar com... dar margem pra várias interpretações. E outro detalhe nessa história é que até o momento, a Xuxa, que é a protagonista desse bafafá todo, ela não se manifestou. Então, são duas informações delicadas, que embora tenha todo o lado da emoção da Bárbara, ela de fato tomou um unfollow da Xuxa. E essa é a notícia. Menino, que... Eu acho que a Xuxa não vai se pronunciar a respeito, porque também se ela for ficar se pronunciando sobre tudo que sai com o nome dela na imprensa, a mulher vai passar o dia inteiro fazendo pronunciamento, ninguém vai se pronunciar tanto quanto ela. Eu entendo também o lado da Bárbara. Agora, gente, ex-participante de Fazenda, o pessoal ia comentar, esquece, já passou, meu amor. Vamos ver... Como diz, entendeu? Jojo Todinho, meu bem. Não, o Jojo Todinho não perdeu o cara com o cara. Meu bem, dois anos já, vai viver. Vai viver. Vai viver, que isso. Porque quer medir as atitudes da pessoa aqui fora com réguas de coisas que aconteceram na Fazenda, uma loucura, né? Faz uma misturada, mistura documentário, mistura com fazer. Vai ficar meio zoneado, né, Gabriel? Total, total, né? E é uma galera, assim, que não tem... Eu tô falando desse povo aí, da... Ah, das irmãs da Deolane mesmo, né? Que nunca fizeram nada, assim, de proeminente, e aí elas não podem ver uma fofoca contra a Bárbara ou contra algum desafeto que elas vão lá achincalhar. Sendo que elas são achincalhadas por tudo que elas fazem, né? Tipo, só aparecem no noticiário por causa de escândalo, não por algo de fato bom que elas estejam fazendo ou algum trabalho artístico, até porque elas nem são artistas. Elas só estão envolvidas em escândalo. E, assim, eu fiquei muito triste pelos ataques que a Bárbara sofreu, né? Uma notícia de uma pessoa ter recebido um follow não seria motivo pra virar uma piada, virar motivo de deboche. Não, gente. Causa e consequência. Aconteceu o fato. As pessoas não precisam atacar umas às outras porque tomaram um follow. Eu já tomei um follow de um monte de gente na minha vida, e nem por isso tô aqui fazendo um vídeo chorando e nem por isso também tô fazendo campanha pra atacar as pessoas. Mas é muito triste a gente ver essa galera do submundo da fama, como o Chico Barney muito bem uma vez colocou, do pré-sal da fama, ficar atacando os outros. Parece um umbral dos famosos, sabe? Tipo, a galera fica sugando energia do outro por uma coisa tão boba, tão boba, tão pequena. Enfim, coisas que a gente só vai entender se é que a gente vai entender algum dia quando essas pessoas forem estudadas, de fato. Exatamente, exatamente. Ó, vamos seguir. Tô vendo aqui tudo que vocês estão falando. Tem gente que nem sabe da treta... Gente, vocês não sabem da treta da Galisteu? Como assim? Que tarde vocês têm? Como assim, gente? Caiu como uma... Caiu como uma... Nossa, me pegou agora essa informação. Gabriel Perlini, por favor, você pode explicar para as pessoas que estavam, sei lá, dormindo? Porque não eram nem nas vidas na época dessa briga. Eu também não eram, não, confesso. Que eu sou de 94. Mas explica pra gente que confusão é essa, por favor. A história toda começa quando elas tiveram esse trânsito de namoro com o Ayrton Senna. A Xuxa namorou o Ayrton primeiro, eles terminaram, e depois o Ayrton namorou a Adriane. Quando o Ayrton morreu, ele namorava a Adriane. Só que a família do Ayrton Senna sempre foi contra a Adriane Galisteu. Sempre, sempre, sempre. Porque naquela época, a Adriane estava começando a construir a carreira artística. Então, na interpretação da família do Ayrton, a Adriane era só uma alpinista. Só queria se aproveitar dele. Quando, na verdade, eles tinham uma relação aí que foi muito bem conhecida por todos. Só que, pelo fato da Xuxa ser muito amiga da família do Ayrton Senna, ela sempre foi tida como a viúva do Ayrton. E uma coisa que foi sempre magoando muito a Adriane é que, em todas as vezes, todas as comemorações oficiais sobre o luto do Ayrton, sobre o legado do Ayrton e tudo mais, a Adriane Galisteu nunca foi colocada em evidência. Ela nunca foi lembrada, citada pela família. E a treta nasce daí, porque a Xuxa tomou pra si também essa figura de eu fui a mulher que o Ayrton Senna mais amou, eu sou a viúva real. Sendo que, na verdade, quem estava com o Ayrton na época da morte era a Galisteu e eles tinham um relacionamento super duradouro. Uma parada que aconteceu há quase 30 anos, tá, gente? Tipo, o ano que vem completa 30 anos da morte do Ayrton Senna, que elas já poderiam ter superado, só que é um ranço que se estica até hoje. E olha que curiosidade no meio dessa treta toda, Ias. Enquanto a Xuxa trabalhava lá na Globo, a Adriane Galisteu não aparecia lá, não pisava lá. Aí a Xuxa vai pra Record. A Adriane Galisteu começa a ser chamada pra todo tipo de programa, foi fazer Dança dos Famosos, atuou em novela da Globo, participava do Caldeirão com o Hulk, enfim, estava super requisitada. Xuxa sai da Record, começa a falar com a Globo, Galisteu não é mais chamada pra nada, Galisteu é recontratada pela Record e está lá apresentando a fazenda. Então é tipo, é assim, a gente percebe que existe uma tentando, não uma tentando minar o campo da outra, mas assim, não dá pra colocar as duas dentro do mesmo pacote, porque sempre dá essa fazenda. E vira e mexe, gente, aparecem agora, né, com repercussão de documentário, etc. Vídeos, entrevistas e tudo mais, tanto de uma quanto da outra, quanto de pessoas que trabalharam com a Ayrton Senna falando sobre a relação dos dois. Enfim, essa treta aí, gente, ó, essa veio com cheirinho de naftalina, mas agora você já sabe porque aqui é informação e a informação é ao vivo.